Vamos decorar potes de vidro? Esses aí já estão com pérolas, que eu até já pintei, elas de azul aí pra agilizar, e agora eu vou grudar o strass, utilizando a cola T6000 da Tecbond. Ela tem o aplicador super fininho, que já é próprio pra trabalhar com bijuterias, strass, pérolas e muito mais. Você pode aplicar em diversas superfícies, inclusive no vidro, como você está vendo aí neste vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!